Bom, fala aí galera, tranquilo, hoje eu vou estar apresentando pra vocês como que está o Slackware Sem nenhuma interface gráfica, ou na verdade, sem nenhum gerenciador de janelas, ok? E depois você já coloca o plasma já na sua última versão, pelo menos a última versão que o Alien empacotou pra gente, perfeito? Então, acompanha aí, espero que vocês gostem Eu fiz um vídeo aqui, então eu vou tentar explicar o próprio vídeo que eu fiz, esse aqui do lado Pendrive, ok? Boot pelo Slackware, baixe o Slackware 14.2, eu fiz pelo 14.2, se você quiser usar o Current, você tem que fazer um pouco diferente Depois aperta 1 pra você configurar o seu teclado, no caso a gente escolhe o ABNT2, esse cara aí Aperta 1 novamente pra confirmar, digita root e pronto, você está dentro Vamos lá, CFDisc, barra dev, barra SDA, pra gente poder particionar a nossa HD Vai ser GPT mesmo, eu crio uma nova partição Essa primeira partição, ela vai ter, se eu não me engano, 18 GB Dessa forma que você faz E depois do espaço free, que tem ali embaixo, eu crio uma nova partição E o tipo dela eu coloquei como Linux Swap, perfeito? Então, beleza, o tipo está aí gravado Aí depois eu dou um write e dou um yes E depois o setup, a gente vai entrar no setup, vai entrar direto no ADD Swap Vou adicionar minha swap que eu acabei de fazer Feito isso, eu adiciono a minha partição número 1 Pra mim poder estar começando a formatar ela Instalar o Slack pelo DVD Pra quem não sabe instalar o Slack Tem no... no... opa Tem no... no canal Essa parte é muito importante Deixa eu pausar aqui pra falar pra vocês Pra quem não sabe instalar o Slack Tem no canal aqui como que instala o Slack Como você faz a atualização de Multilib E... e etc O legal aqui é você Acompanhar esse passo a passo Instalar o Slack Fazer a atualização dele pra Multilib E pra depois instalar o KDE E é esses procedimentos que eu estou mostrando aqui Só que eu não ensinei todo o procedimento Porque já tem lá É... como instalar o Slack, etc Nessa parte aqui A gente vai ter que ficar atento Porque a gente vai ter que deselecionar Alguns pacotes Pra gente não precisar instalar primeiro o KDE antigo Ou o XFCE Ou qualquer outro Pra depois a gente ter que tirar tudo ele Pra poder instalar o KDE plasma, ok? Então vamos lá Basicamente a gente vai... Vai estar tirando O KDE em si, certo? O KDE padrão que já vem no Slack A gente desabilita ele A gente vai desabilitar também Vamos dar uma olhada Todos esses você deixa System Libre Esse você deixa também Você vai desabilitar O XFCE também O X Application Seria os aplicativos que... É... Para... Os aplicativos que já vem já... Na... Na... Na distro Eu deixei ele já pronto Já vem o Gimp Vem uma série de aplicações pro X Instale ele full Então basicamente Você só tira o KDE E o XFCE Pra você instalar Sem nenhum ambiente gráfico, ok? Se não é um gerenciador de janelas O Shorg Você deixa lá O X, etc É só rever o vídeo aqui Acabando de instalar A gente dá o skip aqui Pro USB Vamos colocar em sample mesmo O Lilo Só dá ok Só dá ok Só dá ok Sem problema MBR também Vamos criar o Linux Loader Aqui eu configurei Pro meu mouse ser USB O hostname na máquina Eu coloquei como Gnew Depois eu deixei um ponto Como domínio E esta parte também é importante Tá Essa cara É esse cara aqui Como que funciona? É... Pra você fazer isso Você vai precisar da internet Então Provavelmente A maneira mais fácil De você fazer É plugar O seu roteador Direto na tua máquina E receber o IP DHCP Então você deixa aqui Como DHCP serve Perfeito? Depois Mais pra frente A gente altera isso Pra Network Manager Pra gente poder utilizar Lá o Network Do próprio KDE Ok? Mas por enquanto Você espeta Ou então Dá pra usar o Wi-Fi De outras maneiras Mas você espeta E busca O seu IP Como DHCP Perfeito? Então vamos dar o play E seguimos Normal Ok, ok, ok Aqui são os serviços Que eu quero instalar Eu deixei padrão Dei um ok aí Screen fonts ok No A gente vai pesquisar América São Paulo No meu caso aqui O time zone Perfeito América São Paulo E nessa parte E nessa parte A gente vai colocar O xinitrc.twm Perfeito? Que é a versão básica A versão mais básica A gente já poderia Já ter o do Fluxbox Etc Mas a gente vai utilizar Essa versão básica Perfeito? Direto no terminal Então vamos colocar Uma senha de root Beleza Senha de root Configurada Setup completo Vamos sair do setup E vamos dar o primeiro reboot Na nossa máquina Ok? Então tira o pendrive Agora Ou então Se você estiver Numa máquina virtual Tira o CD Como eu estou fazendo Aqui na máquina virtual Também Boot no nosso Slackware Bootzinho O primeiro boot É bem legal Que ele faz Algumas configurações Mexa a guarda Perfeito Para alugar é root A sua senha Que você configurou E já estamos Dentro do slacker Próximo passo A gente vai fazer O download Do multilib Para quem não sabe Como faz o multilib Está aí Eu vou deixar aqui Na descrição O link para o vídeo Para fazer o multilib Mas aqui eu faço Também ele Direto aqui Perfeito? Então se você quiser Fazer desse mesmo jeito Pode fazer Lftp Menus C Abre e fecha aspas Opa Deixa eu tirar A armida aqui Open Eu vou cortar o vídeo Aqui Para a gente Poder continuar Assim que terminar Eu volto Perfeito? Já terminou Quando acabar De fazer o download A gente pode dar O ls Vai ver Que tem uma pasta Multilib CD multilib A gente vai ver Que está os arquivos Todos aí Perfeito? Agora a gente vai Dar upgrade Menos Menos Install Menos Menos New Asterisco Ponto T Pergunta Z Slackware Eu vou cortar Também 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 Assim que terminar Depois que terminar Essa parte A gente já está Com ele finalizado A gente pode A gente tem que fazer Um Vim Em barra ETC Daí Barra ETC Barra Slack PKG Blacklist Perfeito? A gente tem que configurar Esse cara Então a gente dá Esse lá embaixo Isso para terminar De fazer o multilib Ok? A gente Descomenta Essa última linha E a gente Cria mais Duas linhas As linhas Vão estar Na descrição Do vídeo Também Mas lembre-se Que se você quiser Pegar O passo a passo Do multilib A gente gravou Um vídeo Já sobre isso Que está Também na descrição Basicamente A gente coloca Essas duas linhas Coloca a linha Do alien Coloca a linha Do multilib Também Multilib E aí salva E sai Com dois pontos WQ Perfeito? A gente pode Já dar um reboot Na nossa máquina A nossa máquina Já está preparada Para receber Arquivos de 32 bits Também Ok? Agora o Slack Já está multilib Já a gente pode Instalar tanto pacotes De 64 Como de 32 Agora vamos Ao KDE Finalmente Vamos fazer o reboot Da máquina Perfeito Meus amigos Estamos aí Para logar Root Senha de root A gente já está Na máquina Já E agora sim A gente vai começar O processo Para fazer O A instalação Do KDE Plasma Para isso A gente vai entrar Nesse link Que está também Do alien Do Slackbook E a gente vai Vai ver Que tem como Você fazer o update Do KDE Que já existe Para o KDE Novo Do Plasma Mas no caso Como a gente Fez zero Cru A gente vai direto Para essa parte Aqui Que fala Como a gente Pode fazer o sync Pegar os arquivos Lá que a gente Precisa Então Nesta parte Onde eu estou Demonstrando Para vocês Aí no vídeo R-Sync Menos WAV E etc É a linha De comando Que a gente Precisa colocar No terminal Lembrando Que a gente Precisa estar Na internet Tá bom Então Espetem o cabo Por enquanto Ou então Configurem de outra maneira O seu Wi-Fi No Slack Bom R-Sync Menos H Maiúsculo AV Espaço R-Sync Dois pontos Barra Barra O link É Beer. Alien Base .ml Barra Mehorse Barra Alien Traço KDE Barra 14.2 Que é a versão Que a gente Está utilizando Barra 5 Que é a versão Do KDE Barra Espaço 5 Barra Que é Para onde A gente Quer Enviar Todos os Arquivos Então Agora Basicamente Ele vai Baixar Todos os Arquivos Necessários Para instalar O KDE E vai Salvar Nesta Pasta 5 Perfeito Então Agora A gente Aguarda Novamente Demora Um pouquinho Vai depender Da sua Conexão Com a Internet Após Isso A gente Vai Começar A fazer A instalação Do KDE Plasma No Slack E vocês Vão Gostar Bastante Do resultado Que vocês Vão Ver Que vai Ficar Bem Rápido E Bem Bacana Porque No caso A gente Acabou Fazendo A instalação Mais Ok Feito isso Passado Esse download Esse sincronismo De pastas A gente vai Fazer o CD5 Para a gente Estar Entrando Dentro da pasta Onde a gente Baixou Os arquivos Se a gente Dá Um LS A gente Pode Ver Que tem Dois Tipos De arquivo 86 E 86 64 A gente Baixou Os Dois E Agora Para a gente Instalar No 64 Bits A gente Vai Utilizar Essas Três Linhas De Comando Que Eu Estou Mostrando Na tela Que Traço New Opa Deixa eu Sair Daqui Espaço X86 Underline 64 Barra Deps Barra Tudo Ponto T Sinal De Interrogação E o Z Perfeito Ele vai Instalar Tudo Que Está Todas As Dependências Necessárias Agora Para poder Primeiro Instalar O KDE Para Depois A gente Instalar O KDE Propriamente Dito E Por Último Mais Algumas Algumas Questões Terminando Essa Parte A gente Pode Já Passar Para O Ponto Tudo Interrogação Z Perfeito Asterisco Ponto T Na verdade E Aí A gente Faz O Último Comando Que É Upgrade Menos Menos Reinstall Menos Menos Install New X86 Underline 64 KDE Agora Sim A gente Instala O KDE Por Completo Tudo Barra Tudo Ponto T Sinal De Pergunta User Beleza É Só Aguardar Bom Feito Isso Basicamente São Os Três Comandos Como Eu Estou Mostrando Ali Tá Vendo Então A gente Fez Um Comando Esperou Demora Um Pouco Tá Bom Não Demora Não Fica Preocupado Se Demorar Um Pouco Porque Demora Que São Bastante Arquivos Que Ele Precisa Tá Fazendo A Instalação A Gente Pode Barra Etc Menos Name Tudo Ponto New Pra Ver Se Tem Alguma Coisa De Novo Slackware PKG New Traz Config Também Mas No Caso Deu Tudo Tranquilo Nem Cheguei A Fazer Esses Testes Ok Depois Disso Vamos Rebutar A Nossa Máquina Tá Tudo Estaladinho Tá Tudo Configuradinho Vamos Rebutar Pra Ver Se Realmente Funciona Com Esta Bagaça Coisa Linda He E A Surpresa Vocês Vão Ver O Quanto Tá Consumindo De Memória Esse Cara Bom Vamos Lá Vamos Dar O Booty Novamente No Nosso Slackware Vamos Logar Como Root E Vamos Adicionar Um Usuário A 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 Então Para Adicionar A A User Espaço Nome Do Usuário A A A A A Informações Desse Uso A Senha Dele E Aí Sim A A Agente pode Logar Como A Dando Um Exit Ou Melhor Antes De Logar A Usuário A Agente Vai Dar Esse Comando É Important Simmo Deixa Eu Voltar Aqui Para Mostrar Para Vocês Esse Comando Ele Vai Fazer seguinte ele a gente já vai já falar que o start x ele vai ser referenciado ao nosso ao nosso cadê plasma perfeito então como é esse que está na tela é o xwm config perfeito xwm config a gente vai lá e escolhe o plasma aperto ok e aí sim a gente pode dar um exit lugar com o nosso usuário que a gente que a gente acabou de criar e dar um start x ok legal feito isso o que a gente vai ter é nada mais e nada menos que o nosso cadê plasma instaladinho funcionando perfeitamente deixa ele carregar e tá aí ó deixa eu sair aqui da tela você pode ver que ele está funcionando normalmente as aplicações estão tudo estão tudo aí ó como o gimp pdf viewer crita todos aqueles aplicativos que a gente já conhece do nosso slackware tá aí já funcionando aí a parte dos settings system settings e também a tudo tudo ok aqui na interface e também se a gente mostrar a info a gente vai ver o que que a gente tá usando aqui ó a gente tá usando o slackware 14.2 e o cadê plasma na sua versão de 5.11.3 perfeito muito muito legal o sistema pressionou 64 bits lembrando que já tá já em multilibre você pode utilizar ele como você preferir vejo em vocês no terminal na alga top quanto está consumindo de ram 415 tá bom muito legal isso muito legal mesmo tão de parabéns aí a galera que faz o cadê plasma tá ficando muito bom e assim que o nosso slackware totalmente enxuto fica melhor ainda eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dúvidas sugestões e comentários deixa aqui embaixo deixa um gostei aí para ajudar o canal e compartilhe ok muito obrigado pela sua visita e até a próxima